Mano, isso é incrível, isso é incrível, sem calor, olha isso, eu não consigo me sentir na Cersei 1, não consigo, de verdade rapaziada Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara Tira a cara galera Acho que ele foi pra B Aqui, tá aqui, tá aqui Peraí, tá indo Peraí Pessoa mano Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do csgo.net e como recompensa ganharam skins sensacionais Daqui pra frente quem utilizar o cupom MATILHA no csgo.net, além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito Participa de todos os meus sorteios e daqui pra frente o cupom NUMUDAMAIS CSGO.net, o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de CSGO E esse mês, sorteio especial de uma AWP Dragon Lore, a alpe mais cara do jogo Sim rapaziada, use o cupom MATILHA, preenche o formulário que tá na descrição E quem sabe comece 2023 com a skin mais rara da história do jogo O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado 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 Definitivamente, guys Avaliado O teto da Cersei 1 foi alcançado Não há como, na engine atual Algo mais bonito que isso Algo superior a isso Ser criado Olha essa parada, rapaziada Olha essa iluminação Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Um novo mapa, uma nova proposta Um limite que foi alcançado Disparadamente, o mapa mais bonito do CSGO Definitivamente, o máximo que conseguimos extrair Da Cersei 1 Olha isso, rapaziada Olha minha filha de Safira Como brilha Meu pai amado Mas Kian, você já não tinha dito a mesma coisa Em um vídeo de 5 meses atrás? Sim, rapaziada Porém, aquele mapa, no caso Mapa Prime Mapa que, inclusive, pouco tempo depois do meu vídeo Foi adicionado de forma oficial no CSGO pela Valve Enfim, aquele mapa Prime se passava num tempo chuvoso Então, embora o seu criador tenha conseguido atingir o máximo Do que se pode produzir dentro do CSGO Com os limites da Cersei 1 A paisagem, sim, poderia ser admirada dentro do mapa Porém, se o mapa fosse ensolarado Poderíamos admirar muito mais o mapa Prime O que não é o caso do mapa Tychus Um mapa extremamente bem iluminado E, embora nos detalhes, para alguns Ele não esteja no mesmo nível do mapa Prime O que, na minha opinião, é discutível De verdade Eu acho que, sim, dá para comparar Pô, dá um ligue Essas folhas caídas sobre essas estruturas Enfim, você pode, sim, achar o mapa Prime mais bonito Mais bem detalhado Porém, a iluminação do Tychus É a mais bonita de todo o CSGO Não tem como A maneira que ela é distribuída Até onde, teoricamente, é escuro Onde tem sombra Que é aqui, no caso Você consegue notar a diferença e a superioridade Para os outros mapas do CSGO Mapas comuns Como Anciente, Anubis Mirage, Dust Então, Overpass Em comparação com esse mapa Parece CS Circe CS 1.6 O mapa Tychus foi lançado No dia 2 de setembro Desse ano de 2022 E teve uma última atualização No dia 22 de novembro E é um dos preferidos da Valve Para entrar de maneira oficial no CSGO Em uma próxima grande atualização Afinal Em grandes atualizações Mapas novos são adicionados Foi assim com Anciente Foi assim com a própria Anubis Óbvio que, de início Ele entra para o CSGO Mas não para o Mappool competitivo Porém Não deixa de ser um grande candidato Afinal Quem esperava Anubis No Mappool competitivo No lugar da Dust 2 Então Existe um mundo Esse mapa Ele foi criado Para um competitivo 5 vs 5 Aqui É a base TR E é muito legal Porque você tem uma opção De trocação rápida no meio Logo aqui De verdade, rapaziada Aqui é a base TR Aqui Já é o meio Aqui É a base CT Na minha opinião A área mais bonita do mapa Enfim E aqui É o meio Ou seja Há a possibilidade De uma trocação muito Mas muito rápida Entre T e CTs Enfim Continuando Seguindo aqui Para a esquerda O Bombe A E aí você tem Essa movimentação Que não é uma movimentação Muito fácil de se fazer Mas eu consegui de primeira Enfim Que aí você consegue Picar o meio Só que você tem que tomar cuidado Com aquela região ali Porque os terroristas Conseguem entrar Aqui Dentro Essa casinha Virem 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 Você pode fazer Essa movimentação Aqui Para ficar por cima De maneira um pouco Mais segura E aí você pode subir Essa escada Como você pode fazer Esse parkour Enfim Mas é outro lugar De trocação rápida Óbvio Você pode entrar No Bombe Site B Pelo EMF E aqui Um erro do mapa Pois ali está escrito Bombe Site A E no mini mapa Está B Eu levo em consideração Ao que está no mini mapa Só que aqui também É uma região muito perigosa Porque vejam bem A base CT é aqui Indo para o Bombe Site B Eles têm acesso Aqui Já Ao EMF Como também Aqui eles têm acesso A essa entradinha Do meio Vejam só Mas Com essa zona dominada Dá para pegar O pezinho dos oponentes aqui E tanto os T's Quanto os CT's Podem utilizar isso Depende muito Do contexto do round Como também os CT's Podem pegar a entrada Do Bombe Site B Por aqui De maneira mais protegida Pegar o pezinho Dos caras entrando EMF Mano Esse mapa é sensacional E ainda tem essa posição aqui Ó Olha isso E olha Olha isso que lindo Mano Cara Mano Isso é incrível Isso é incrível Sem caô Olha isso Eu não consigo me sentir Na Ser C1 Não consigo De verdade Rapaziada É a cena mais bonita Que eu já vi no CSGO Em mais de 6 anos Jogando game Meu pai amado Estou impressionado Juro Continuando aqui Enfim Bombe Site B Vários lugares Para você marotar Enfim Bombe Site Fechado Bombe Site A Tem a entrada pelo meio Pela base Obviamente Como também tem um outro Caminho de rato aqui Meio esquisito Diferente Não muito comum no CSGO Essa outra entrada Que é a mais comum Basicamente Como já disse Os Terres nascem aqui Eles podem esmocar essa porta Para a bomba não ser espotada Passando para o ar E eles entram nessa região aqui Da Pedra Filosofal Ou a Redstone do Vinicius III Tanto faz E aí eles conseguem até o Bombe Site A Mano O mapa é incrível De verdade Óbvio que tem muita coisa para melhorar Mas vamos testar na prática Porque na teoria está lindo maravilhoso E na prática Então jogaremos agora O primeiro competitivo nele Vamos ver aí no que dá Se você gostou do mapa Eu já peço o seu like A sua inscrição Para me ajudar a bater Um minuto de inscritos Falta pouco É o meu sonho Enfim Vamos para a partida Vai lá Vai B o Power Ranger Para tentar amarotar aqui Vai lá Puxa rato lá Pode B Puxa rato lá Pode B Pode B B Constou Peguei um Costa Vou pegar essa Glock aqui Valeu Chegar na B Cadê o pé? Você é o doutor Mostra o pé Mostra lá o pé Vamos ver o pé do mano Eita Que isso? Ah tá Entendi Fica aí Eita Calmou Nossa Pode deixar o pai Pode deixar que o pai tá bem Boa Pode ir lá Se quiser mano Só não deixa entrar na base aí Mano Pézinho Interessantíssimo Deixa eu valer a pena Aguardar Tem o dinheiro Caraca Aqui dá pra guardar Vai tirar a arma Tira a arminha Os caras tão meleando uma headstone aí Do mais Vai ser uma palestra aí Um Dois Nice Deixa eu ver se vai também Ninguém guardou Vou pegar essa upa aqui mano Pode voltar lá pra B ou pra Ranger Ô Gov me dá um pé naquela caixa ali do meio Aquela da esquerda ali Passa pulando aí Dá um pé aqui Tem um aqui já Filipão Porque cê tá base Filipão Nossa base Tem base Tem um Mais um Tá corrente lá Tá aí Filipão Pode pegar a bomba guys Ele não vai comer essa smoke Boa Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá pra B Gov Vai meio aqui Ô Amarelo Me dá aquele pézinho de novo Opa Bem rápido aqui Cuidado escuro também Gov Cuidado escuro também Gov Nada O cara me travou aqui Mano A Pra B tem guys Escuro Meio também Meio Tem Meio Meio Vai entrar B guys Pode ver Passou já Amarelo Passou Passou Opa 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 Daí Tá de apaõe aqui no meio Ai mano, meu jogo largou, tá no bomba já Matei um D, matei um A, quer dizer Ai, essa movida sai muito difícil Caraca, mano Só se fechar aí galera Boa, 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 ah não planta, confia Tá lá, noventa e nove mano Vagabundo Último round é importante a gente ganhar aqui Tira a cara, tira a cara Tira a cara, tira a cara Cuidado aí galera Acho que ele foi pra B Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu não estou aqui, eu não estou aqui Espera aí, espera, não não, não da cara, não da cara, não da cara Espera aí Calma, espera, espera Toma Ai caraca Faz o cruzado aqui, ó Costa, costa, costa Linda Caraca, eu nem sei de onde eu tomei esse tiro, mano Acho que agora eu sei, acho que o moleque tava lá em cima Nossa, amarelo, planta Não, não, vou ter que jogar primeiro Passou bomb Vem em cima Nossa senhora, mano Caraca, com 4 de vida eu consegui alinhar os caras São os deuses do CS, rapaziada São os deuses do CS Tira a cara, galera, tira a cara Faz barulho aí, consegue fazer barulho? Tem que jogar primeiro o verde, você já tá morto mesmo Tira a cara, tira a cara, tira a cara Ai meu Deus, eu ia fora Tá vendo, tá vendo, tá vendo Tá vendo, tá vendo, tá vendo? Tira a cara Subiu Nossa, tô enguarado ali. Boa, Gov. Pega QK, Gov. Tô morto. Tem dois avançados meio, mano, eu acho. Avançou na base. Aí não dá, mano. Que que é isso, mano? Que loucura. Valeu, valeu. Valeu, rapaziada. O time é ruim, mas... Tchau, tchau.